A gente esperava pela robotização e hoje ela é uma realidade. Então, o que a gente precisa fazer é refletir bastante sobre a robotização. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre um cenário projetado até 2030. Lembrando que a gente não deve ter, provavelmente, legislações muito rígidas a propósito disso, dada a velocidade com que as mudanças vão acontecer. Então, o ideal seria que a gente tivesse uma legislação aberta e que os sindicatos ocupassem um espaço que existe, onde a representatividade dos trabalhadores poderia se fazer presente e, com isso, eles poderiam participar um pouco dos destinos do trabalho e do direito do trabalho.